Música Salve galera, tô com o Clássico Paletinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí, evento Arena, tá galera? A gente fez ontem esse evento em live, beleza? E hoje eu vou trazer para vocês aqui as dicas em vídeo, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, galera Primeiro zumbi que a gente vai fazer a eliminação aqui é o Billy Brutal, tá? A VSS está causando 30% de dano aí, tá? Beleza? E o conjunto, eu vou usar essas armas aqui que está pedindo, tá? Eu trouxe tudo aqui para vocês, eu vou usar essa roupa aqui do invasor, tá? Só para... a roupa da SWAT já é legal, tá galera? A roupa da SWAT da forma que eu vou ensinar essa estratégia aqui para vocês aqui Já vai funcionar, mas eu vou usar essa roupa aqui porque ela é bonita, tá? Eu não uso ela para quase nada, né? Então vamos lá E galera, então são duas estratégias aqui, tá? Uma foi... peraí, deixa eu ver aqui Aí beleza, são duas estratégias aqui, tá galera? Deixa eu acionar aqui Uma é você não deixar o zumbi chegar próximo de você, tá galera? De início aqui, um, dois, né? De boa Agora se ele chegar perto de você, ele vai chamar... A zumbizada aí, tá galera? Então vamos lá iniciar aqui E a outra foi o Gabriel, o Gabriel Gomes aí daqui Não pode encostar também aqui nas paredes, tá galera? Além de você não deixar o zumbi encostar em você Vamos lá que eu vou mostrar O de primeira assim não tem problema não, tá galera? Primeira, segunda, ele não vai chamar ninguém não É só você ficar dando olé nele Coloca essa habilidade aqui de corrida, tá? E eu indico, galera, você usar também o curandeiro Não tem habilidade do curandeiro lá Que ele te proporciona Eu acho que é 10 É 10%, tá? De dano na arma de fogo, tá? É que o curandeiro, ele não tava ali Pra mim, fiquei esperando Ele viu duas vezes Parece que aqui é feira de vinho Eu vi duas vezes semente, mano Cara, eu tô na level 209 Pra ver com aquela experiência, né? Até hoje Aqui a gente pode encostar, tá? Porque, ó Ele não chama os zumbis na primeira hora Tem uma coisa interessante agora Que ele tá dropando, galera É, pontos, né? Antigamente ele não tava dropando pontos Vamos ver se ele vai chamar os amiguinhos Ó, que ele também não chama, tá? E galera, é extremamente fácil esse evento aqui, tá? Se você não deixar ele chegar próximo de você Beleza? Você pode também tá utilizando aí Qualquer outra arma, né? Que nem Glock e tudo mais Porém, o dano ele vai ser muito reduzido, galera Muito fraco Você vai passar um bom tempo aí Pra fazer a eliminação desses chefes aí, tá, galera? E se for na arma branca também A mesma coisa Aqui não tem nenhum bug, assim, digamos Tem essa estratégia, né? Porque o mapa, cara Eu tentei trazer gerador Tentei com moto, tá? É... Não deu certo, não Não deu certo, não, galera Eu tô com essa roupa aqui Mas só pra fazer bonito, né? Porque ela é bonita Ó, gastamos um AVSS Pra lembrar que a minha AVSS tá modificada Na live de ontem Eu fiz ela Sem modificação, tá, galera? Vamos ver se ele vai chamar Olha, é nesse nível que ele não chama Acho que é a partir do terceiro Que ele começa a chamar Aí os inimigos, tá? Então a gente foi... Gastou a primeira AVSS Vamos lá pra próxima, tá, galera? Está chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Pra você não perder Não é uma novidade Ó, agora deixamos os amiguinhos dele Esse aqui não precisa É... Fazer a eliminação dele não Tá, galera? Ó Faz isso aqui Beleza Olha aí, ó E não deixa ele chegar mais próximo de você Tá, galera? Se você não deixar ele chegar próximo de você Ele não solta Esses parasitas de novo, tá? Não deixa também É... Não encosta na parede Tá, galera? Se você encostar na parede Deixar ele chegar próximo de você Ele vai chamar esses parasitas Eu vou fazer um teste aqui, tá, galera? Quando eu tiver a cabida bem baixa Peraí Tá, tô acertando o tiro Peraí Aí, beleza Rúnico esses carinha aqui Vou te falar, viu, mano? E eu vou deixar completo Não vou acelerar Não vou cortar Beleza? Que nem na live lá Pra vocês pegarem aí certinho Como que faz Todos os boss Tá? É bem rapidinho E tem o bug Ah, galera Tem o bug Da... No teu pacote de modificações Eu vou mostrar a premiação aqui pra vocês Acabei não mostrando, né? Eu mostrei ontem na live Eu acabei não mostrando A galera que é nova aí Tá chegando Não viu nem a premiação Vou mostrar essa premiação Tem um bug Ele é secreto Tá, galera? Aqui eu não tenho nem ideia Nem sonha Que esse bug aí Se ela sonhar Ela vai ficar doida Tá? Que dá pra você escolher As modificações Então eu vou estar deixando Na descrição O link dos grupos Pra você poder estar entrando E pedindo aí O link Tá, eu vou encostar aqui Ó, eu vou encostar aqui Vamos ver Ó, chamou os parasitas Tá, ó Beleza? Vamos lá Vamos lá Opa Fazer elimination E ele enche a vida Desse nazainho Aqui, ó Pronto Perfeito Ó lá Tá vendo porque a gente não pode Deixar ele Ele encostar na gente Que ele fica Não pode deixar ele encostar Não pode deixar Não pode encostar Também na parede Tá? Deixa eu ver se quebrou Minha roupa aqui, ó Tá vendo? Esse aqui ele quebra Um pouquinho da roupa aí Beleza? Então esse é o segredinho aí Galera Se gostou Até Se tá curtindo aí Deixa o likezão aí Pra fortalecer, galera Isso ajuda demais aí No desenvolvimento Do canal Beleza? Vamos lá Certo Esses parasitas Eita, mano Acho que agora Ele me acertou Certo? Desparasitation aqui Perfeito Tá, galera? Corre Isso aqui arranca a roupa Também, velho Eu tô com essa roupa aqui Digamos Ai, vou ficar lento Pera, 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 pera Não pode passar por cima Desse sangue, tá, galera? Senão ele fica lento Então vamos lá Agora só mantendo o fluxo Tá, galera? Circulando aqui pela arena Certo? E vai ser sucesso Falando dos grupos aí Vai tá No Discord Vai tá na parte de avisos Tá? Facebook também Vai tá lá Página do Facebook É, Instagram não vai tá não Porque não tem como Mandar link lá no Instagram Tá, galera? Eu posto lá só as fotos Lá não tem como Postar link Se tem, eu não sei como Tá, galera? Só se Acho que só se Pagar Uma coisa do tipo Não sei como é que Funciona muito bem o Instagram E no WhatsApp Tá, galera? O WhatsApp Eu acho que a galera Tá mais Acostumada aí Todo mundo tem Tem o Telegram também Tem todas as redes sociais aí Tá, galera? Que você pode estar encontrando Esse bug Tem um outro canal Que é o Rumble Eu tô pensando em postar Os vídeos tudo lá também Tá? Pois lá É uma outra plataforma De vídeo Eu não sei se a Kephir Utiliza Ou ela verifica Essa plataforma aí Pois é uma plataforma Nova, né? E geralmente Ela pode ser Que ela utiliza Que é uma Uma rede social aí Bem Bem competitiva Então, ó Já foi quase duas VCS Tá, galera? Foi quase duas A gente vai batalhar a última Tá? Então pode ver Que a gente nem gasta Tantas armas assim Contra esses bosses aqui Se for uma VCS Sem modificação Digamos aí Que ela vai gastar Opa Deixa eu chamar eles pra cá Aí, perfeito Ai, caramba Ele vai Ele vai chamar mais parasita Não, beleza Deu certo então Agora é só manter Tá, galera? Deixa eu vir por aqui Ai, caramba Vai ficar lento Ai, caraca Pronto Deu certo Perfeito Isso aqui parece Que arranca a roupa Quando a gente passa Por cima dele, cara Dessa maneira Que eu tô mostrando Deixa eu usar logo Esse autocura Pra encher de novo Desse jeito Que eu tô mostrando Aqui pra vocês Mano O negócio É mais de boa, tá? Agora Se você deixar ele Se aproximar Velho Vai vir tanto zumbi Esses parasitas Então Ele vai começar A soltar aqueles ácidos No chão Não pode deixar Ele chegar próximo De você, tá, galera? Essa é a dica Não encosta no muro Pode ver que ele Só chama a primeira vez Né? Quando inicia Os outros também A mesma técnica Tá, galera? Mano Eu tô ouvindo Barulho aí De É que o fone É que ele tá bem alto E eu ainda tô ouvindo Esse barulho Esse caso Que vai aparecendo aí, galera Espero que não esteja Atrapalhando, tá? Acho que não Que eu mesmo Não tô ouvindo muito Beleza? Então a gente tá Acho que no penúltimo Ou é a última caveira Não sei Nem parece, mano Que tá fácil Pra caramba E aquela, tá, galera? Contra a arma Glock e tudo mais Vai ficar um pouco Mais difícil Porque vai demorar Mais pra você acertar ele E tem a troca de arma, né? Porque a arma vai quebrar Aí nessa que você For trocar a arma É, não pode estar Utilizando a habilidade ativa Teve gente que comentou Lá na live Que utilizou a habilidade ativa Boa sorte pra você Beleza? E eu indico aqui Pra que não use Caso você utilizar E vier parasita Você já sabe O que foi que aconteceu Tá? Beleza? Então essa é a dica Que eu te passo aí Agora vamos lá Já tá fazendo A eliminação dele Eu acho que eu vou Atrasar um pouco Tô postando vídeo Todo dia Meio dia, galera Mas hoje Eu acordei muito tarde Terminei a live Muito tarde Ontem, velho Então terminamos aí, tá? O primeiro Billy Brutal Gastamos 3 VSS, né? 3 VSS aí Digamos aí A roupa Nada, né, galera? Só porque eu fiz o teste ali Agora gesto feroz Vamos usar a arma da Gênesis Tá, galera? Vou colocar essa daqui É... Não gastei nenhuma cura Vocês viram? Eu gastei auto cura Né? Só por gastar mesmo E cenoura Tá, galera? Vocês viram aí, né? Então vamos lá Eu tô com 3 4 armas da Gênesis aqui Vamos usar esse ressonador É... Que ontem Falaram que ele é bom E eu não utilizei, tá? Eu não... Esse ressonador aqui Ele falha pra caramba Vamos ver se ele vai É, ele é bom É bom, é bom, é bom Esses... Ó Faz eliminação desses zumbis aqui Primeiro Caraca, mano Esse ressonador O bagulho é louco, hein, velho Ó que bacana, hein? Não pode... Ah, de primeiro Não tem problema, tá? Que ela ia encostar em você Até a segunda rodada Não tem problema Porque não... É, mas essa arma aqui Tá gastando pra caramba Mas dá pra gente reparar Essa arma, né? Caraca Mas ela gasta pra caramba, velho Esses primeiros Até a segunda onda Galera, você não precisa Se preocupar Encostar no muro Deixa ele... Vamos ver se ele vai só chamar zumbi Não chamou não, tá? Então, nas primeiras ondas aí É bem fácil Não precisa se preocupar não A partir da segunda Que você já pode estar fazendo Esse procedimento aí Beleza? Ó lá Chamou Chamou Pra falar Chamou Ele me bateu ali E chamou, tá, galera? Então evita, tá? Oxe, não ganhou ponto não Ou foi impressão minha? Acho que não ganhou ponto não Viu, galera? Toma muito cuidado aí, ó Vamos de novo Então, mano Mesmo se for em primeira Assim, faz o seguinte Não deixa ele encostar não, tá? Deixa ele... Fica longe Melhor evitar, tá? E esses zumbis Eles dropam... Eles arrancam muita vida sua, tá? Então, é esse o segredo Não encosta na parede Não deixa ele chegar próximo de você Mesmo se for no início Que é um pouquinho mais difícil De isso acontecer Você viu ali Que no finalzinho ele chamou E se eu não... E se eu não... Se eu tô errado Ele nem dropou ponto E vocês viram aí O tanto de... De tempo Que ficou o sangue ali no chão, né? Ó Agora imagine você chamando Essa zumbizada aqui Ficando aquele monte de negócio No chão E ele arranca sua roupa Arranca sua vida ali Barato é louco, tá? Eu tô falando que é fácil É que é dessa forma Que eu tô mostrando Se for de outra forma Você vai gastar armas aqui Cura, roupa, paciência Mano, não gostei do ressonador não, tá? Quem foi que comentou E gostei dele Pra falar a verdade Gostei de estar utilizando ele Ele é muito bom Porém É... Mano Cara, gasta rápido demais, mano Pronto Agora dropou ponto Agora dá pra gente reparar ele, tá? Esse aqui é o tipo de arma Que dá pra gente reparar Mas aí precisa daqueles negócios Lá da Gênesis Então duas ondas A terceira a gente gastou Vai uma arma da Gênesis aí Até agora, né, galera? Vamos lá continuar aqui agora Beleza? E galera O canal tá precisando da sua ajuda, mano Na descrição aí vai ter o... Vai tá o link Opa Das... Do... Das formas aí, tá, galera? Tem o Pix Tem... Tem o membro do canal Se você puder E quiser ajudar É claro, né? Isso vai me ajudar demais aí A continuar trazendo vídeos aqui pro canal Tá, galera? Pra quem não sabe É a minha única... É meu trabalho É a minha única fonte Aí que eu tenho É o YouTube Tá? Eu larguei tudo, galera Larguei tudo Larguei... Eu era tatuador, tá, galera? Ainda sou, né? Ainda sou Desde quando aí Quando aparece aí Eu não tô divulgando, né? Mas o meu trabalho Eu tinha o Instagram lá Não tô divulgando mais Pois eu não tô tendo mais tempo Pra tatuar, tá, galera? Eu falei, mano Ou tatuo Ou eu foco no YouTube Aí veio essa pandemia aí, né, galera? Eu falei Cara, é... Vou focar no YouTube, mano Porque o YouTube, né? Ele dá... É... A tatuagem aí Eu ia passar mó veneno, cara Né? Rapaz Ganha um dinheiro bom, tá, galera? Nossa, tatuei Eu vou falar pra você Todo esse equipamento aqui Computador Os itens aí Foi tatuagem, tá, galera? Mas, mano Não dá Não dá Não dá O que eu tô com mais vontade mesmo No momento É crescer muito no YouTube Tá, galera? Muito mesmo, né? É um crescimento enorme Que eu tô querendo ter aqui no YouTube Certo? Pronto Faz a eliminação desses aqui Já era Quem me ouve? Agora não deixa mais eles chegarem próximo, tá? Aí só se liga Eu gostava de fazer Os meus próprios desenhos, tá? Aí às vezes Pra fazer uma tatuagem Eu demorava oito É... Entendeu? Até a parte do desenho De calque A tatuagem A finalização Esperar a pessoa vir Às vezes a pessoa atrasava Nossa, cara Aí tinha a mão Que eu tava já planejado Pra fazer live E tal horário Falei Pronto Certinho, né? Negócio A... A... A pessoa vai vir 11 horas Né? Duas horas Eu termino a tatuagem Beleza Aí a pessoa chegava Meio dia Me atrapalhava tudo, cara Aí... Agora só tô no YouTube mesmo Beleza? Então vamos lá Eita Eu vou falar YouTube é complicado, tá? Galera Mesmo ele sabendo Das artimanhas dele E tudo mais YouTube é complicado Só pra quem tem Coragem mesmo Viu, mano Beleza Vamos lá Morreu 400 pontos É... A gente gastou Uma arma da Genesis A última Essa pistolinha aqui Ela é muito boa Tá, galera? Só que se você tiver Ela... Faça... Faça com ela Tá? Eita Pega Acho que ele chega até Sem de vida Esses carinha aqui Se eu não me engano Mano, eu tô usando Cenoura aqui Vida louca, né, mano? Eita, pega Morre logo Agora vamos lá Só seguir o esquema, galera Só seguir o esquema Não encosta no muro E não deixa ele te acertar Tá, galera? Que aí é sucesso demais Tá? Deixa eu passar por cima Aí, beleza Rui que essa cenourinha aqui Se ele chama mais uns inimigos Acho que essa cenourinha Não dá conta, não Aí a gente faz a eliminação Eu vou deixar essa arma quebrar Que eu tô com um monte Nossa Eu guardei um monte de armas Da Genesis Pra eu poder reparar Quando eu pegar essa bancada De reparo, né? Aí eu peguei Tô com um monte lá Como é que eu vou deixar quebrar, mano? Eu já tô com um monte Já guardada, cara Se parando, né? Aí depois eu guardo mais Se caso for... Caraca, velho Não vai morrer não, doido Se eu tivesse com a habilidade Do curandeiro aqui Ajudaria, hein, galera? Mais 10% aí de dano Seria incrível, tá? Ó, vou manter a distância Pode ver que ele não chama, galera Ele não chama Agora, se a gente encostar nele Ele vai chamar os zumbis Eu não vou fazer isso aqui Pra mostrar pra vocês Se ele chama os zumbis, não Primeiro que eu já confirmei, né? Já mostrei pra vocês em live E segundo eu tô com o cenoura E uma arma quebrando Não é não? Aí não vai dar muito certo, não Vamos pra cá e a gente finaliza, ó Perfeito 400 pontos Pegou um level do passe só E a gente finalizou aí O Jess Feroz, tá, galera? Então gastamos Uma arma Duas armas da Genesis Né? Quase três Quase três Correcionador Eu não gostei muito dele, não Tá? Comentem aí o que vocês acharam E outra, tá, galera? Essas armas da Genesis aqui Eu acabei não comentando Ela é exclusiva Pra você estar utilizando Lá no Laboratório Protocolo Ativado Tá, galera? Eu tô utilizando ela aqui Pra... Porque é o negócio seguinte É... Esses eventos assim Né? Ainda mais que esses eventos Que aparecem de vez em quando Se você tiver bastante Tá de boa, tá? Você pode estar utilizando outra Mas eu aconselho aí Você tá utilizando as armas E tá pedindo um evento, tá? Pois você vai ganhar um dano considerável aí E vai gastar muito mais armas Se você utilizar outra, tá? Então é um meio econômico Digamos aí De você estar fazendo Esse evento aqui Né, galera? O econômico mesmo Seria na arma de mão, né? Alguma coisa do tipo aí, né? Mas... Já que não é necessário Ó, aqui ele já começou A chamar o... Os amiguinhos, tá? Então aqui a gente já tem que manter A distância dela, tá? Pra ela não ficar chamando Esses zumbis aí, tá, galera? Esses zumbis são chatos Ó lá, eu acho que ela não chamou De novo não Beleza, não pode deixar É porque ela tinha acabado de te chamar Mas tem vezes que acontece Que ela acaba de te chamar Acho que é porque ele tá no fácil, tá? Acaba de te chamar Você... Ela bate em você Ou uma coisa do tipo Ela chama os zumbis de novo, tá? E essa daqui É a Lucy louca Digamos aí A galera fala que é a mais chata, né? Vamos lá Opa Ó, finalizou Tá, galera? Então uma AK-47 Já foi AK-47 parece que tem um dano menor aí Não sei Vamos ver aqui, ó É a que tem mais dano Pra falar a verdade, né? Vamos lá Lucy louca A gente podia estar utilizando A glockzera aí Pra deixar ela pra trás Mas não tem Vou utilizar só essas armas mesmo E eu atualizei Tem bastante vídeos no canal, galera Mostrando esse evento aqui Eu fui ver Eu acho que eu tenho dois vídeos, tá? Porém é sempre bom atualizar Porque no primeiro vídeo Eu não falei dessa estratégia Né? Eu falei só do... De correr do... Do boss No segundo vídeo Eu mostrei, tá? Beleza Ai, me acertou Aí, falei? Chamou os zumbis E esses zumbis arrancam a roupa Essa é a mais... Ela parece que ela é mais rápida Aqui os outros zumbis Tá, galera? A hora da corrida ali, ó Né? Não sei se vocês notaram isso Parece que ela é mais rápida, cara Os outros parecem que tá quase morrendo É, tanto que ela já tá morta, né? Mas vocês entenderem, né? Entendeu não, Dark Entendi não Entendeu não Entendeu não Você tá ficando doido Tá, vamos colocar aqui O pratinho de cenoura Pode ver Eu não usei... Usei cura Né? Vocês aqui, ó Já estamos finalizando já Tá, galera? Muito de boa Eu não mostrei os missões do evento, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui Quando a gente finalizar Isso aqui eu mostro, tá? Beleza? A premiação Que aí eu já pego tudo Eu já mostro pra vocês Beleza? Não esqueci, não Esqueci, não esqueci Se é que vocês me entendem Beleza? Eu acho que eu vou colocar no título, né? Que funcionando Do... Eita, tá com lança granada Isso aqui Nossa, ela chega muito pertinho da gente, cara Eu acho que não dá pra utilizar o lança, não Deixa eu tentar pegar uma distância aqui, ó Beleza, consegui utilizar Me bateu Caraca, doida É louca, não é doida não Ai, cara Bola Beleza, eles tiram muita vida, bicho E arrancam a roupa com a maravilha Esses que... Nazarim Aqui, ó É zumbi maldito, né? O nome deles Eles arrancam a vida e uma roupa ali com a maravilha Tá, galera? Cê é doido, rapaz Minha AK-47 já foi pro Belelé, ó AK-47 parece que a gente vai gastar... Ai, bateu de novo Ai, que nazareta, velho Suerte que não chamou os zumbis dessa vez Acho que é porque ela acabou de chamar Olha lá, ó Ela pega você... Olha lá, ó Tem que tomar cuidado, mano Ela pega você bem no... No cantinho ali, tá vendo? Ela é esperta De louco, ela não tem nada, mano Ela é esperta, é isso sim, ó Vamos ver se finaliza Finalizou, tá, galera? Vou colocar outra AK-47 aqui Comeu E vamos lá Beleza? Vamos ver Eu acho que é a última, né? Acho que é a última, é a última Será que não foi tão difícil assim, ó? Vamos lá, Lucy Louca Toma aí, ó Pá Bate-boom Beleza? Subiu Certo? Vai lá Eu nem sei se eu tô contra a arma aqui Se caso essa não der, cara Eu tô meio que na dúvida Dessa AK-47 aqui, hein, doido Já pensou? Eu não... Eu deixei as armas tudo lá na moto Ai, cara Eu acho que eu devo ter alguma aqui no inventário, né? Eu não... Vamos continuar ali Eu deixei as armas na moto, cara Fiquei surpreso aqui A AK-47, hein, mano? Gastamos muito a AK-47 aqui nesse boss, hein? É porque a AK-47, querendo ou não, é a arma mais fácil, né? Entre as outras Que a arma da Genesis Não, a AK-47 também não é tão difícil de conseguir, não Não, a AK-47 acredito que dê sim, tá, galera? Eu não posso deixar ela me acertar Se for só ela, tá de boa, tá? Agora, se for os outros zumbis Ainda a arma não vai dar Tá? Opa, não pode deixar Só dá aquele pequeno tiro Agora eu entendo porque a galera fala que ela é mais chata Tá vendo, ó? Ela não pega... Ó, ela corta caminho, mano Pelos lados do mapa, ó Ela é ligeira essa luz aqui, pô Ó lá, ó, tá vendo? Ó, 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 ó Ó ela te pegando na canta doido ali, ó É, mano, ela é esperta essa doida aqui, mano Ó lá, tem que ficar esperta aqui, tá, galera? Na curva É na curva, é Tem que ficar esperto na curva Ela te pega na esquina Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó, ó, ó Ai, que ligeira, velho Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com ela aqui, ó Nessa partezinha aqui, principalmente Tá vendo como é que ela faz? Caraca, minha AK não vai dar não? Será? Deixa eu correr aqui Beleza Ó lá, ó lá, ó lá, ó Mano, se ela chamar esses inimigos eu tô ferrado Vamos embora Caraca, velho AK-47 Vai, tu lá, tu lá, tu lá doida Você consegue Vai que você consegue Ai, meu pai Vai lá, vai lá, vai lá Ah, não, me acertou Quase, 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 quase Vai lá, vai lá, vai lá 179, você consegue Você é forte demais Vamos lá Agora a gente pega ela aqui, ó Não, não, não vou Não vou Deixa eu vir pra cá no cantinho Agora eu finalizo Ah, moleque AK-47 aí Então traz um pouquinho mais de AK, tá, galera? Se você for fazer esse evento aqui Pois a minha tá full modificação, tá? Usei 4 AK-47 aí, beleza, galera? Então tá aí As dicas Aqui a gente pegou uma caixa do infinito Aqui a gente pegou as premiações, tá? Aqui, ó, tudo Beleza? Foram tudo E, galera, tem o bug Beleza? Não se esqueça Aqui no arquivo de projetos Mano, eu nem vou abrir esse arquivo de projetos Pois eu já tenho todas as modificações aqui nesse Nessa conta, tá? Então pra mim não é interessante aqui Mas não tá pegando esse arquivo de projetos, sabe? Beleza? Então, galera, se assistiu até aqui Gostou Considere deixar o seu like Seu comentário E compartilhamento Isso é muito importante Vai tá pastando aí o Pix Pra você poder tá Realizando Se caso puder, é claro E quiser Tá bom? Pra fortalecer o canal aí Qualquer ajuda É sempre muito bem-vinda Tá bom? Então, obrigadão A sua audiência A sua presença Um grande abraço E fui Valeu, galera Sucesso É nóis Tchau 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 Tchau